Bom dia, queridos alunos. A pedido, eu vou fazer uma correção da prova final do segundo ano e vou aproveitar essa correção para fazer uma breve revisão. Lembrando que todo esse assunto foi exaustivamente tratado nas videoaulas e vocês o encontram também no nosso módulo, aliás, nos módulos, né? Mas vamos lá. Vamos procurar corrigir a prova final, e, ao mesmo tempo, refrescar a memória de vocês com os assuntos referentes à prova final e que também voltarão a ser abordados na recuperação final do segundo ano. Então, questão 1. Existe relação entre o golpe da maioridade e... Aqui nós precisamos lembrar o que foi o golpe da maioridade. Nós sabemos que quando Dom Pedro I abdica do poder e deixa o trono para o seu filho Dom Pedro II, ele é uma criança de 5 anos de idade. Então, ele não pode assumir o trono com 5 anos de idade. Então, nós teremos os chamados governos regenciais. Esses governos regenciais, eles representam o período mais conturbado da história do Brasil. Nesse período houveram... Nesse período houve, perdão, inúmeras revoltas provinciais. Essas revoltas provinciais, em boa parte, eram decorrentes do desejo da elite provincial de obter maior independência política e econômica. E essa elite provincial viu, neste momento em que o trono não possuía um imperador, o momento certo para assumir o controle de vez de suas províncias. E esse fato decorreu, então, em inúmeras revoltas. É um dos períodos mais conturbados da história. Dom Pedro II, então, com 5 anos, não podia assumir o trono. E quem mandou no Brasil nesse período foram governos regenciais. Foram regências trinas e regências unas. Que atuaram e controlaram o Brasil nesse período. Bom, as guerras provinciais eram tantas e se estenderam por tanto tempo que dois medos surgiram na elite provincial brasileira. O primeiro medo é que essas revoltas acabassem por fragmentar o Brasil. Ou seja, que surgisse no Brasil uma série de pequenos países sem nenhuma expressão como ocorreu na América Central. Ou seja, que se perdesse a hegemonia nacional e, em lugar de uma nação, surgissem várias pequenas nações sem expressão e sem a capacidade de se manter economicamente. Outra grande preocupação que surgiu também para a elite provincial brasileira nesse período foi o que aconteceu lá no Haiti. Lá no Haiti, devido ao processo de cana-de-açúcar, a mão de obra escrava cresceu de sobremaneira. Chegou a ponto de 80% da população do Haiti ser composto por escravos. Além disso, no Haiti havia um problema bem interessante. Os negros livres e mestiços, que também eram plantadores de cana-de-açúcar e também tinham recursos financeiros, eles não eram aceitos pela elite branca que controlava a ilha. Todos esses problemas, somados que os negros livres e mestiços mandam seus filhos estudar na Europa, e esses filhos, voltando da Europa, eles trazem consigo as filosofias libertárias que existiam na Europa nesse período. Filosofia iluminista, entre outras. E também, por incrível que pareça, eles passam a conhecer mais sobre os seus países nas bibliotecas europeias do que no próprio país de origem. Quando esses jovens voltam, eles principiam uma série de revoltas coloniais pela independência do Haiti. Aí tu se pergunta, está se perguntando, o que tem a ver a revolta no Haiti com o golpe da maioridade de D. Pedro II? Já vai entender. Lá no Haiti, então, surgirão diversas revoltas para que os negros e mestiços tenham seu lugar na sociedade junto à elite provincial. Esses conflitos fazem com que os negros escravos percebam que eles são a maior parte da população. E que percebam também que a elite que os aprisiona está fragmentada e dividida por problemas raciais. Esses escravos, eles, nas fazendas, eles tinham contato com as filosofias libertárias que os filhos dos seus senhores proferiam a todo momento. Então, vai acontecer o óbvio. Se aproveitando da desunião da elite por problemas raciais, lá no Haiti, os escravos, com o auxílio da Inglaterra, isso lá no Haiti, iniciarão a famosa revolta dos generais negros, aonde os escravos dominarão o Haiti. E assumirão o controle do país com o auxílio da Inglaterra, que forneceu armas e condições para esse grupo de escravos lá no Haiti. Mas, novamente, o aluno se pergunta o que isso tem a ver com o golpe da maioridade. Calma que já vai entender. O Brasil, durante as revoltas regenciais, a elite brasileira percebeu que dois problemas iam acontecer no Brasil. Primeiro, eu já falei, a fragmentação do Brasil em pequenos países sem nenhuma expressão. E a segunda? A segunda que eles se deram conta é que no Brasil poderia acontecer uma revolta de escravos aos moldes da que ocorreu lá no Haiti. Ou seja, o grupo de escravos no Brasil já era muito grande, enquanto nas revoltas regenciais a elite colonial morria e seus seguidores também, os escravos continuavam seguros dentro das fazendas e se multiplicando. Então, a elite provincial da época começou a temer que no Brasil, além da fragmentação do país em pequenos países sem expressão, também ocorresse uma revolta de escravos aos moldes daquela revolta que aconteceu lá na Haiti. Esses dois medos fizeram que partidos, tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador brasileiro, viessem a aceitar que Dom Pedro II, contrariando a Constituição, assumisse o trono brasileiro com a idade de 15 anos. Isso foi o golpe da maioridade. Então, essa pergunta, ela traça a necessidade de uma relação entre o golpe da maioridade e eventos ocorridos no processo de independência espanhola. E, sem sombra de dúvida, o que assustou muito os nossos amigos da elite provincial, e isso é salientado no módulo e é salientado nas videoaulas, é que a elite provincial brasileira viu que essas guerras, essas revoltas provinciais iriam acabar transformando o Brasil primeiro em um país sem hegemonia, ou seja, que seria fragmentado em pequenos países sem expressão, como aconteceu na América Central, e também a possibilidade de acontecer no Brasil um golpe exatamente semelhante ao processo de independência lá no Haiti, onde os escravos descobriram quem era a maior parte da população, mais de 80%, e aproveitaram a desunião da elite colonial local para impetrar o golpe dos generais negros com o apoio da Inglaterra, e esses escravos tomaram controle no Haiti. A elite colonial brasileira, com esses dois temores, facilitou o processo que levou Dom Pedro II com 15 anos ao trono brasileiro, contrariando a Constituição que já havia que dizia que o regente deveria ter mais que 18 anos. Então, a resposta da primeira pergunta, qual a relação entre o golpe da maioridade e, é óbvio que é a letra C, com o processo de independência do Haiti. Todo o resto não tem sentido. O desejo de maior liberdade política e econômica A é exatamente o motivo das revoltas provinciais e não o motivo do golpe da maioridade. A B, o surgimento de uma guarda nacional ocorreu lá durante o período regencial, mas não tem nada a ver com a pergunta. A D, com o fim das regências trinas do período regencial, isso ocorre depois do golpe da maioridade. Então, por eliminação, gente, por eliminação, é óbvio que a resposta só pode ser a letra C, com o processo de independência do Haiti. Lembro os colegas, amigos, alunos, que tudo isso está no módulo e foi exaustivamente discutido durante as idiomas. Vamos para a questão 2, sobre D. Pedro II, podemos afirmar. Bom, aqui é o segundo reinado. Vamos ver aqui, então, as alternativas. Tentou auxiliar o processo de manufaturas nacionais através da lei Alves Branco. Isso é uma grande verdade. D. Pedro II era um nacionalista, a lei Alves Branco taxava os produtos manufaturados. Vocês devem lembrar que durante o primeiro reinado, durante o primeiro reinado, D. Pedro I abriu os portos aos produtos ingleses sem a cobrança, sem a incidência de tributos. Essa ação do D. Pedro I praticamente eliminou a possibilidade da ampliação do processo de manufaturas, ou seja, do processo de uma revolução industrial no Brasil. D. Pedro II, um nacionalista nato, ele irá se preocupar com esse fato e tentará corrigi-lo através da lei Alves Branco, que taxava esses produtos manufaturados estrangeiros, objetivando desta forma auxiliar o desenvolvimento e produção de manufaturas em solo nacional. Pessoal, isso também tem no módulo, isso também foi exaustivamente visto nas videoaulas. Então, nós estamos observando que a alternativa A está correta. Vamos, então, para a alternativa B. Alternativa B. agiu de maneira irregular no processo de recrutamento para a guerra do Paraguai. Vocês devem lembrar, isso foi discutido na videoaula e também foi discutido no módulo. A guerra do Paraguai começa com um processo de recrutamento que envolve o nacionalismo da juventude. Muitos se alistaram para essa guerra por pura e simples espírito nacionalista. Mas esses jovens que foram para a frente de batalha, eles sofreram com dois problemas muito graves. Primeiro, o treinamento. O recrutamento era feito e esses jovens recebiam um treinamento muito rápido de poucos meses e eram enviados imediatamente para o fronte de batalha. Lá, por possuírem um treinamento militar bem superficial, eu lembro dos queridos alunos e amigos que um treinamento militar necessita de um período superior a dois anos, um bom treinamento militar. Com um período de um ano tu cria um recruta, não cria um soldado, mas se tu quiser criar um soldado apto para o combate, tu precisa de mais de dois anos de treinamento. Então, esses jovens nacionalistas que se alistaram para lutar contra o Paraguai, eles tiveram treinamento de poucos meses e são enviados para a frente de combate e lá eles se tornam presas fáceis dos paraguaios, do exército paraguai, muito bem treinado, muito bem equipado. Outro problema também era a logística, gente. Os coitados dos recrutas na frente de combate mal recebiam mantimentos, roupas e munição. O exército brasileiro na guerra do Paraguai, ele se sente abandonado pela elite monarquista que governa o Brasil. Eles se sentem como colocados para serem sacrificados pelo exército paraguaio e não sentem nenhum apoio por parte da monarquia brasileira e também, obviamente, por Dom Pedro II. Por isso que, após a guerra do Paraguai, uma das causas da queda do segundo reinado vai ser a perda do apoio do exército. Bem, depois de tudo isso, dessas circunstâncias ocorridas, ninguém mais quis se alistar no exército brasileiro por livre e espontânea vontade ou por sentimento nacionalista. Não houve mais esse desejo. O que ocorre a partir de então é que Dom Pedro II vai oferecer várias vantagens para aqueles que se alistarem no exército brasileiro. Uma dessas vantagens é soldo dobrado. Então, o soldado receberia, o soldado que se alistasse agora o jovem brasileiro que se alistasse agora para participar da guerra do Paraguai teria o soldo dobrado, salário dobrado. Olha que coisa bacana. Ele também prometeu aos soldados que aqueles que voltassem vivos da guerra do Paraguai receberiam um pedaço de terra. Muito bom. Quem não gostaria de ter a sua própria terra, construir sua própria casa, cultivar sua própria horta? E, se não voltassem vivos, a família e a viúva receberiam um pecúlio pelo resto da vida para mantê-los e bem como receberiam esta terra também prometida ao soldado caso ele viesse vivo. Então, veja que coisa interessante. Num país como o Brasil neste período, oferecer soldo dobrado um pedaço de terra e mesmo tu morrendo saber que a tua família vai receber um pecúlio e terras era uma proposta muito boa e muita gente vai se alistar por causa disso e novamente vai acontecer a mesma coisa. Esses homens, esses jovens que se alistarem para lutar na guerra do Paraguai vão receber um treinamento muito superficial, vão ser enviados para a frente do combate, vão se tornar presas fáceis do exército do Paraguai, muito bem treinado, muito bem equipado e também vão sentir na pele a total falta de apoio logístico fornecido pelos monarquistas ao exército brasileiro lá na guerra do Paraguai. E também se tornarão inimigos dos monarquistas. Observa como toda ação tem uma reação. Trataram mal o exército, o exército tirou o apoio dos monarquistas e consequentemente de Dom Pedro II. devido o péssimo treinamento recebido pelos nossos soldados, o pessoal está me alongando porque eu estou transformando essa correção de prova em uma breve revisão, como me foi pedido. Então, devido às circunstâncias e o péssimo treinamento oferecido no primeiro e no segundo recrutamento, é óbvio que quando houve um terceiro recrutamento ninguém quis. Não havia dinheiro no mundo nem oferta que fizesse o cidadão brasileiro se convencer e ir lá se alistar no exército brasileiro para lutar na guerra do Paraguai. E aí começam as graves irregularidades. O exército brasileiro ao mando dos monarquistas, ao mando Dom Pedro II, começa a sequestrar jovens e escravos para lutarem na guerra do Paraguai. Era uma coisa bem engraçada. Tu mandava o teu filho. Engraçada não, engraçada agora. na época, deve ter sido uma coisa muito angustiante. Tu mandava o teu filho buscar pão, por exemplo, na padaria e o menino não voltava mais. Ele era sequestrado pelo exército brasileiro, a mando dos monarquistas e provavelmente Dom Pedro II e esse jovem sequestrado acabava num campo de treinamento e era enviado para lutar no Paraguai à revelia da vontade do jovem e dos seus pais. Tu mandava um escravo buscar água lá na fonte central e esse escravo não voltava mais. Ele era sequestrado pelo exército brasileiro para lutar na guerra do Paraguai. Muitas vezes os monarquistas e o exército brasileiro ofereciam a esses escravos a possibilidade da liberdade da euforria caso se integrassem ao exército brasileiro. Então sequestravam o escravo que era propriedade do seu senhor. Não pagavam esses senhores. Esse senhor nem sabia que o escravo tinha sido sequestrado. Levavam esse escravo para uma central de treinamento militar. Davam treinamento superficial. Prometiam ao escravo que caso ele voltasse vivo ele seria um homem liberto. Claro que os senhores de escravos não gostaram disso também. Então realmente devido à guerra do Paraguai o nosso amigo Dom Pedro II começou a fazer uma série de recrutamentos muito irregulares. então a B está correta gente. Isso aqui que eu falei agora também foi visto na videoaula. Tá ok? Vamos para letra C. Tinha uma política externa agressiva em relação ao Cone Sul. Realmente o Dom Pedro II para manter a hegemonia do Brasil como líder na América do Sul ele várias vezes empreendeu missões e invasões militares lá no Cone Sul principalmente em relação ao Uruguai. Principalmente em relação ao Uruguai. Então é verdade que o nosso amigo Dom Pedro II tinha uma política externa agressiva em relação ao Cone Sul. Vamos para D. Não deseja o fim do escravismo Dom Pedro II pois tinha certeza que tal fato levaria a perda de apoio da elite agrária principalmente da elite nordestina. É uma grande verdade. O Dom Pedro II ele não queria o fim do escravismo. Gente a sociedade brasileira em pleno século XIX quase século XX ela era uma sociedade escravista. Ela gostava de ter escravos. Ter escravos era motivo de status. Assim como hoje ter um carro melhorzinho pode ser motivo de status ou ter um celular iPhone. Ter um escravo ou mais escravos era motivo de status. A classe média e a elite eram desejosos e apreciavam o escravismo. Sem contar que o setor produtivo brasileiro baseado principalmente na produção de cana de açúcar necessitava de um grande volume de mão de obra escrava. Então Dom Pedro II pressionado pela Inglaterra e por que que a Inglaterra pressionava o Brasil para libertar os escravos? Porque a Inglaterra era bozinha? Porque a Inglaterra estava preocupada com os direitos humanos? Negativo. Não existe isso em relação a esse momento e em relação à Inglaterra. A Inglaterra ela vendia seus produtos manufaturados no Brasil e ela desejava o aumento do mercado consumidor brasileiro. Só que escravo não recebe salário. Então para aumentar o mercado consumidor brasileiro dos produtos manufaturados ingleses os ingleses queriam sim libertar os escravos transformar todos esses em trabalhadores assalariados e possíveis consumidores dos seus produtos manufaturados. Então o coitadinho Dom Pedro II foi pressionado por demais pela Inglaterra e enrolou os ingleses tudo que pôde. São as famosas leis para inglês ver aquelas leis abolicionistas que o Dom Pedro II criou a lei Eusebio de Queiroz a lei do ventre livre a lei de sexagenário todas são leis para inglês ver se vocês reassistirem as videoaulas eu comento isso detidamente e é uma parte interessante da história brasileira. Bom gente continuando aqui então realmente a letra D também está correta o Dom Pedro II não tinha a menor intenção de libertar escravos e ele sabia que se libertasse ele prejudicaria o setor produtivo de cana-de-açúcar que era o setor de atuação da elite agrária brasileira principalmente a elite nordestina e ele sabe que no momento que ele libertasse os escravos ele perderia o apoio dessa elite então nós vimos que a alternativa A está certa a B está certa a C está certa e a D está certa a E diz que ele não aboliu a escravidão realmente Dom Pedro II tinha tanto medo de abolir a escravidão que ele inventou uma viagem para a França e deixou a árdua tarefa de libertar os escravos para sua filha a princesa Isabel foi ela que assinou as tratativas de libertação dos escravos brasileiros então também está certa de maneira direta quem aboliu a escravidão não foi Dom Pedro II foi a filha dele eu acho que Dom Pedro II imaginou que ele ia chegar e dizer oh meu Deus eu não sabia foi minha filha que fez isso só que esse argumento não serviu para a elite agrária brasileira que se sentiu extremamente prejudicada com o processo de libertação de escravos então se A está certa B está certa C está certa D está certa E está certa todas estão corretas a resposta então seria letra F de faca então a resposta seria letra F de faca só recordando que a resposta da questão 1 é C então a resposta da questão 1 é C a resposta da questão 2 F de faca vamos para 3 Dom Pedro I sabidamente por todos nunca possuiu condições de assumir o império do Brasil no entanto foi levado ao cargo de imperador pelo partido brasileiro e português a causa de tão estranha a realização foi gente realmente Dom Pedro II não tinha condições de assumir o trono brasileiro até por sua conduta moral e vida considerada libertina para os princípios da época não sei se hoje Dom Pedro II seria considerado um libertino isso é uma coisa até interessante de se pensar mas na época ele era considerado libertino dado a bebedeiras festas dado ao adultério e por aí vai o Dom Pedro I perdão falei segundo não é primeiro o Dom Pedro I ele tinha um hábito interessante ele praticava o pancreation o que que é uma espécie de luta vale tudo que era feito lá no cais do porto então às vezes para surpresa dos frequentadores do porto Dom Pedro II chegava e participava das lutas de pancreation imagina um imperador que tem que manter um certo distanciamento manter uma posição de status mais elevada e um comportamento condizente com o cargo de repente aparece bêbado no cais do porto tentando participar das competições de lutas de pancreation era uma coisa abominável aos olhos da elite provincial brasileira da época então por que o partido português e o partido brasileiro os dois maiores partidos da época fizeram tanta questão de entregar o trono do Brasil a uma pessoa que eles sabiam que não tinha nenhuma condição a resposta é muito simples Portugal conseguiu se livrar da invasão das forças napoleônicas e Portugal só conseguiu se livrar da invasão das forças napoleônicas porque foi auxiliado pelos ingleses no campo de batalha Portugal descobriu uma coisa não muito interessante nem muito boa ele descobriu que ele estava com a nação desgastada pelo processo de guerra e descobriu que tinha uma dívida imensa com os ingleses uma dívida impagável eles não conseguiriam no momento atual pagar os ingleses o que os ingleses estavam cobrando por ter auxiliado Portugal a se livrar das forças napoleônicas então os portugueses iram como única saída passar o prejuízo para sua colônia para o Brasil mas o Brasil já tinha deixado de ser colônia por que o Brasil tinha deixado de ser colônia quando o nosso amigo Napoleão invade Portugal porque Portugal quebrou o bloqueio continental o que é o bloqueio continental o bloqueio continental foi uma lei que Napoleão colocou que nenhuma nação poderia ter nenhum contato comercial ou diplomático com a Inglaterra se qualquer nação tivesse contato comercial ou diplomático com a Inglaterra essa nação seria invadida pelas forças napoleônicas Portugal dependia de sobremaneiro dos manufaturados ingleses e acabou quebrando o bloqueio continental e por isso as forças napoleônicas invadiram Portugal só que antes da invasão nosso amigo Dom João VI a família real alguns membros da elite e alguns membros oficiais do exército português fugiram para o Brasil o Brasil era colônia portuguesa mas no momento que o imperador que o regente Dom João VI coloca seu pezinho no Brasil o Brasil o Brasil automaticamente deixa de ser colônia por que ele deixa de ser colônia porque existe um regente agora no Brasil então ele não é mais uma colônia ele é uma colônia que agora se torna a habitação do regente português Dom João VI então o Brasil tinha deixado de ser colônia devido a presença da família real portuguesa no Brasil os portugueses então chegaram a uma conclusão simplíssima vamos fazer o Brasil voltar a ser colônia e como é que se faz o Brasil voltar a ser colônia vamos tirar a família real de lá então o desejo de recolonizar o Brasil e para isso os portugueses teriam que retirar do Brasil a família real assustava os dois maiores partidos brasileiros o português e o brasileiro e assustavam a elite provincial brasileira porque eles não queriam voltar a depender econômica política e administrativamente dos portugueses então por não desejarem o processo de recolonização os dois maiores partidos do Brasil da época o português e o brasileiro mesmo sabendo que Dom Pedro primeiro não tinha nenhuma condição de ser um imperador do Brasil eles vão oferecer o trono brasileiro porque manter Dom Pedro primeiro no Brasil era a forma mais imediata de se impedir que os portugueses fizessem o Brasil regredir e voltar a ser uma colônia portuguesa então esses dois partidos aceitaram Dom Pedro primeiro e o convenceram a permanecer no Brasil e assumir o trono brasileiro para impedir o processo de recolonização portuguesa ok então nós vimos aqui que esses dois partidos tinham medo de um processo de recolonização que só viria a favorecer a elite colonial aqui está errado até aqui está certo bate com o que nós acabamos de relembrar os partidos tinham medo do processo de recolonização mas o processo de recolonização vinha prejudicar a elite colonial brasileira então a B está errada vamos dar uma olhadinha na alternativa a medo de uma invasão por parte de Portugal e consequente fim do processo colonial brasileiro o processo colonial brasileiro já tinha acabado com a chegada da família real ao Brasil como acabei de relembrar vocês pessoal de novo eu friso que na videoaula referente a primeiro reinado tudo isso foi exaustivamente tratado só estou fazendo uma breve revisão para relembrá-los desses fatos então a questão A está completamente errada porque o fim do processo colonial brasileiro já tinha corrido muito tempo com a chegada de Dom João VI ao Brasil a B está errada porque o processo de recolonização não facilitava não favoreciva a elite colonial brasileira que ia voltar a depender de Portugal financeira economicamente politicamente e administrativamente então realmente a B está errada vamos ver a C o medo que o parlamento português retirasse do Brasil a família real por um todo e deixássemos de ser uma nação independente porque não possuímos mais um imperador né bom realmente a C ela fala do medo que havia realmente de se tirar a família real do Brasil e o Brasil deixar de ser essa nação que agora tinha independência né em relação a a Portugal mas aqui nós estamos vendo um pequeno probleminha né um problema bem básico esse problema é aqui gente de ser uma nação independente por não possuímos mais um imperador nessa época a gente não tinha imperador Dom Pedro I ainda não tinha subido ao trono então nós deixaríamos de ser independentes em relação a Portugal porque não havia mais nenhum membro da família real no Brasil ok então esse pequeno detalhe invalida a alternativa C vamos ver o D o medo que Portugal obrigasse o Brasil a assumir os débitos portugueses em relação a Inglaterra prejudicando de forma grave nossa economia gente esse medo até podia existir mas por enquanto o grande medo que havia o motivo pelo qual mesmo sabendo que Dom Pedro I não tinha condições de ser imperador e mesmo assim os dois maiores partidos foram lá oferecer de mão beijada o trono brasileiro a Dom Pedro I mesmo sabendo que ele não tinha condições foi o medo de um processo de recolonização ou seja que Portugal recolonizasse o Brasil e que o Brasil voltasse a depender econômica política e administrativamente em Portugal então aqui também não está correta porque a resposta correta é o medo do processo de recolonização tá certo bom se nenhuma está perfeitamente correta eu não posso dizer que todas estão corretas então a letra E também está eliminada e a resposta será a letra F nenhuma destas alternativas lembro que isso é discutido no módulo e exaustivamente discutido nas videoaulas vamos para a questão de número 4 financeiramente o processo de independência do Brasil foi desastroso e foi mesmo gente o processo de independência do Brasil para o Brasil ser reconhecido como uma nação independente por Portugal o Brasil teve que entrar num acordo com os ingleses ué por que ingleses já vamos é Portugal não reconhecia a independência do Brasil e se Portugal quisesse retomar o controle do Brasil pelo uso da força ele conseguiria o exército brasileiro não teria condições de resistir ao exército português isso era sabido pela elite colonial brasileira pela elite provincial brasileira desculpe e também era reconhecido por Dom Pedro I e pelos seus assessores os nossos assessores de Dom Pedro I os Bonifácio eles tentam entrar em contato com os Estados Unidos que há pouco tempo tinha se tornado independente e pedem o apoio dos Estados Unidos no processo de reconhecimento da independência do Brasil por parte de Portugal os Estados Unidos como sempre vai deixar o Brasil seguro no pincel ele vai dizer olha a gente reconhece a independência do Brasil mas no momento nós não podemos fazer nada pelo Brasil além de reconhecer auxílio militar e financeiro para o Brasil não tem condições dos Estados Unidos da América dar no momento então novamente os assessores de Dom Pedro primeiro ficaram preocupados isso vai acabar com invasão de Portugal em solo brasileiro vai acabar criando um processo bem pior que a recolonização uma invasão militar sempre é pior uma ocupação militar sempre é pior que um processo de recolonização então os Bonifácio tiveram uma ideia os irmãos Bonifácio eles entraram em contato com os ingleses que eram parceiro comercial do Brasil e também tinham relações comerciais com Portugal e os Bonifácio os irmãos Bonifácio oferecem aos ingleses a abertura dos portos brasileiros aos produtos manufaturados ingleses os ingleses sabiam que o mercado consumidor brasileiro até pela extensão territorial que o país tem era muito promissor imagina poder trazer para o Brasil os seus produtos manufaturados sem a incidência de cobrança de impostos ou com a cobrança de impostos mínima então os nossos amigos ingleses vão dizer abertamente que vão tentar convencer Portugal a aceitar o processo de independência do Brasil em troca da abertura dos portos e lá vão os ingleses entram em tratativas com os portugueses os ingleses pressionam os portugueses a aceitarem o processo de independência do Brasil não porque os ingleses são amiguinhos do Brasil mas como eu já disse anteriormente porque eles querem usufruir do processo de abertura dos portos brasileiros que permitiria os produtos manufaturados ingleses entrarem no Brasil sem incidência da cobrança de impostos ou com uma cobrança mínima os portugueses dizem olha tudo bem vamos concordar com a independência do Brasil mas o Brasil tem que assumir todo o nosso débito com a Inglaterra então olha que desgraceira para o Brasil o Brasil já nasce endividado como diz aquele processo o pobre não tem um momento de sossego então o coitadinho do Brasil já estava com um problema sério para o reconhecimento do seu processo de independência e agora vai descobrir que para ter esse processo de independência reconhecido para Portugal ele vai se endividar de sobremaneira com os ingleses primeiro vai acabar com a possibilidade de uma revolução industrial verdadeira no Brasil porque com os produtos manufaturados ingleses entrando no Brasil sem a cobrança ou com uma mínima cobrança de incidência tributária como é que os produtos da recente manufaturas brasileiras vão concorrer com os produtos ingleses não tem jeito então os bonifácios sabiam que essa atitude da abertura dos portos mataria no berço a existência de produção de manufaturados brasileiros isso é um prejuízo terrível para o Brasil o outro prejuízo vem agora os ingleses voltam a conversar com os bonifácios e dizer o seguinte olha nós temos uma boa e uma má notícia a boa notícia é que os portugueses concordaram em reconhecer o processo de independência do Brasil e a má notícia a má notícia é que eles só concordaram com vocês assumindo todos os débitos que eles possuem com a Inglaterra então realmente o processo de independência do Brasil foi desastroso financeiramente falado tudo isso que também está nas videoaulas e no módulo vamos ver aqui os itens que nos são oferecidos item 1 com o processo de abertura dos portos brasileiros os produtos ingleses praticamente eliminando eliminam o processo de manufatura nacional então aqui realmente está certo o processo de abertura dos portos brasileiros dos produtos ingleses praticamente vão eliminar o processo de manufatura nacional então está certo perdemos o acesso a venda de produtos brasileiros no contingente europeu uma vez que o mesmo ocorria através ocorria graças os atravessadores isso não tem nada a ver gente ninguém impediu o Brasil de vender seus produtinhos lá no continente europeu assumindo o débito português junto à Inglaterra nos tornamos dependentes economicamente dos ingleses aqui é outra verdade então a 1 e a 3 estão sem sombra de dúvida estão corretas vamos para 4 o processo de independência do Brasil foi mais um acordo ou negociado econômico verdade né que praticamente um ato patriótico infelizmente isso é verdade tal fato levou o Brasil mesmo independente a se tornar dependente dos ingleses que economicamente apesar de manter a independência política nunca pôde exercê-lo de maneira plena devido às constantes interferências econômicas formuladas pelos ingleses gente aqui o grande problema dessa alternativa é dizer que se torna dependente econômico dos ingleses até aí está certo apesar de manter independência política na realidade o Brasil quando aceita essa negociata pelo seu processo de independência ele vende isso é uma expressão pelo amor de Deus ele vende a alma ao diabo da época que era a Inglaterra a Inglaterra começa através das interferências econômicas ela começa a exercer forte pressão política sobre o Brasil e o Brasil perde literalmente o seu processo de independência política o coitadinho do Dom Pedro segundo aí vocês vão ver no segundo reinado ele se transforma quase num fantoche nas mãos dos ingleses que mandam e desmandam de tal maneira de ameaçar o Brasil caso ele não venha a abolir a escravidão então observa como o processo de independência do Brasil que ocorre lá no primeiro reinado prejudica o Brasil do primeiro reinado para frente então nós vamos observar aqui que a resposta 1 está correta e que a resposta 3 está correta já a resposta 2 e a resposta 4 não estão completamente corretas então nós temos que procurar aqui alguma alternativa que venha dizer que a 1 e a 3 estão corretas deixa eu ver se eu acho aqui ó letra C 1 e 3 estão corretas então a resposta da 4 letra C 1 e 3 estão corretas de novo pessoal eu peço desculpas por estar me alongando tanto mas me pediram uma revisão e eu estou usando o processo de correção da prova final para efetuar esse processo de correção por isso que eu estou falando tanto então estou falando tanto a pedidos né vamos para a questão de número 5 havia grande dependência econômica isso aqui que é já tratando do processo de independência da América Espanhola então ele dá algumas características e baseado nessas características dadas nós temos que reconhecer nas alternativas de que país ele está falando então havia grande dependência econômica dos investidores e fornecedores franceses mesmo possuindo negros livres e mestiços que atuavam e lucravam com a produção de cano de açúcar os mesmos não faziam parte da elite colonial local estamos falando do se vocês lembrarem do que eu falei em alguns minutos se vocês realmente assistiram as videoaulas que tratam do processo de independência da América Espanhola vocês vão notar que eu estou falando do Haiti como nas alternativas aí não existe Haiti não tem Haiti então a resposta para a questão de número 5 é a letra E ou E como vocês queiram sei lá tá então a resposta é nenhuma dessas alternativas vamos para o item 6 sobre processo de independência do México é correto afirmar o processo de independência do México como todos os processos de independência da América Espanhola eles nem desejavam cortar definitivamente os laços com a Espanha o que as províncias queriam era uma maior liberdade política e financeira a elite provincial lá na América Espanhola desejava só isso que eles pudessem ter uma maior liberdade política e uma maior liberdade econômica em relação a matriz Espanha só isso que eles queriam então nós vamos ver que o processo começa com esse simples desejo é o general Etebert ele começa esse processo ele cria até um projeto chamado Iguala onde ele prevê maior independência política e econômica para os mexicanos em relação a matriz esse projeto Iguala se espalha praticamente por todo o México e quando chega ao México o representante da coroa espanhola para instaurar no México as reformas burbônicas que visavam recolonizar o México esse representante diz olha gente aqui não dá não para fazer recolonização porque praticamente todas todo o território mexicano já está envolvido com um processo de independência como a Espanha já teve um desgaste muito grande lutando contra a França para manter o seu território os espanhóis não tinham condições de impetrar uma recolonização na base da força em relação ao México e eles então num acordo de Córdoba ou tratado de Córdoba como vocês queiram se chamar eles vão reconhecer o processo de independência mexicano relembrando isso é importante em nenhum momento em nenhum momento as colônias espanholas na América queriam realmente se desvencilhar da Espanha de vez o que eles queriam sempre era a maior liberdade política econômica para a elite provincial nas colônias né bom baseado nessa conversa toda vamos ver aqui o que nos aguarda aqui sobre a independência no México é correto firmar era o desejo maior da elite colonial cortar definitivamente aqui já está errado a elite colonial só queria um pouco mais de liberdade política e econômica então eles nunca quiseram cortar definitivamente os laços prova disso que quando é decretada a independência do México e é instaurado o império do México o primeiro pensamento inclusive estava no projeto igual é buscar lá no continente europeu um monarca que queira assumir o trono mexicano de preferência espanhol observa então como a elite colonial mexicana ela estava de olhos voltados para a Europa e não queria se desvencilhar do continente europeu muito menos da Espanha mas queria mais liberdade política e econômica isso sim então a letra A está errada vamos para B foi aceita a independência do México no acordo de Acapulco não foi no tratado de Córdoba ou acordo de Córdoba como vocês queiram chamar as reformas burbônicas somadas ao autoritarismo das autoridades espanholas os chapetones não a princípio os representantes dos espanhóis da matriz espanha em suas colônias eram os chapetones que tinham origem genuinamente espanhola filhos de pai e mãe espanhóis eles eram uma espécie de administradores que negociavam junto com a elite local que eram os criolos que geralmente eram mestiços bom os chapetones com o tempo até se tornaram amigos dos criolos devido a convivência devido às negociatas o que assustava realmente tanto chapetones como criolos no processo de reformas burbônicas foi a chegada dos chamados intendentes inclusive eu fiz uma pergunta quase igual a essa só mudei um pouquinho na prova anterior na recuperação paralela da quarta unidade ali até citei o filme do Zorro se vocês assistirem o filme do Zorro vocês vão ver que os dons a elite provincial local daquele região onde morava o Zorro e sua família vê com péssimos olhos a chegada do intendente e esse intendente chega chegando ele já aumenta impostos faz uma série de reformas tira autoridade política e econômica dos dons da elite colonial ali da da região e ele vai ser combatido então por um herói mascarado que é o dom Diego de la Vega o Zorro que é filho de um dos membros da elite local então eu falei tudo isso para mostrar para vocês que a parte que está errado é isso aqui somadas ao autoritarismo das autoridades espanholas até que está certo só que não são os chapetones eles não gostavam do autoritarismo dos intendentes pessoal isso está lá no início do módulo se tu ler o módulo nem precisa ser exaustivamente mais de sete horas mas se tu ler o módulo isso é uma brincadeira viu se tu ler o módulo nas suas páginas iniciais tu já sabe que o medo deles não era o dos chapetones era o dos intendentes que estavam sendo enviados pela matriz espanha para o México para instaurar as reformas burbônicas que visavam recolonizar o México tá ok então aqui infelizmente também está errado né vamos para a letra D o projeto iguala foi o primeiro passo para o surgimento da república do México tá errado aqui gente o projeto iguala foi o primeiro passo para o surgimento do império do México não república a república vem depois do império todas estão corretas infelizmente nenhuma está correta então a resposta certa é a letra F vamos para a questão de número 7 se fôssemos falar sobre a guerra do Paraguai poderíamos afirmar que já falamos sobre a guerra do Paraguai vamos então ver as alternativas que estão sendo oferecidas bom gente a guerra do Paraguai apesar de alguns historiadores brasileiros durante algum tempo afirmarem que o estopim da guerra do Paraguai foi que os ingleses tinham medo da concorrência dos produtos manufaturados paraguaios em relação aos produtos ingleses tanto na América do Sul quanto na América Central nessa época o Paraguai ele não tinha analfabetos e possuía uma matriz de manufaturados própria isso é verdade mas essa matriz de manufaturados própria do Paraguai apesar de ser próspera e apesar do Paraguai ter um povo na época laborioso e um povo que não havia analfabetos e apesar de ser governado por um ditador terrível que era o Solano Lopes o Paraguai era quase uma nação desenvolvida em plena América do Sul então muitos historiadores fizeram uma análise a princípio que a guerra do Paraguai a guerra do Brasil em relação ao Paraguai ocorreu porque os ingleses desejosos de eliminar a concorrência paraguaia concorrência nos manufaturados vendes manufaturados eles usaram o Brasil e a tríplice aliança Brasil-Uruguai-Argentina para destruir o Paraguai e assim acabar com a concorrência da venda de produtos manufaturados na América do Sul e Central que era alvo dos ingleses isso não é bem verdade nunca se conseguiu uma documentação histórica comprobatória que afirmasse que essa teoria está certa o estopim da guerra do Paraguai na realidade foi que o nosso amigo Solano Lopes que sempre teve desejo de ter uma saída para o mar para o Paraguai e sempre teve desejo de expandir o território paraguaio ele vai invadir a região do Mato Grosso e isso essa invasão da região do Mato Grosso pelo Paraguai será o estopim da guerra do Paraguai tá então vamos aqui ver as alternativas o estopim da guerra foram os interesses dos ingleses em eliminar a concorrência paraguaia na venda de produtos manufaturados infelizmente a teoria é muito boa mas como eu disse a história se baseia em documentação se baseia em fatos e essa teoria histórica que se baseia nisso aí nessa alternativa que o estopim da guerra foi os interesses dos ingleses eliminar a concorrência ou seja eliminar a concorrência paraguaia na venda de manufaturados é uma coisa que infelizmente apesar da teoria ser muito boa não foi comprovado documentalmente então o estopim da guerra do Paraguai realmente continua sendo a invasão do Mato Grosso pelo ditador Solano Lopes pelas forças militares paraguaias então a A está errada B que a Argentina temia um processo expansionista paraguaio realmente a Argentina temia um processo expansionista paraguaio a B está correta vamos para C que o Uruguai que sempre foi aliado do Brasil gente a B aqui também deixa eu salientar um detalhezinho para vocês a Argentina ela temia um processo expansionista paraguaio temia mas o maior interesse da Argentina em entrar na tríplice aliança na guerra contra o Paraguai foi exatamente o contrário que a Argentina tem interesse de se apossar de parte do território paraguaio então essa B aqui também não está completamente certa quem temia realmente o processo expansionista paraguaio era o Uruguai Uruguai sim mas a Argentina não ela temia mas na realidade ela entrou na guerra mas para se apoderar dos territórios paraguaios então tanto a A quanto a B não são completamente corretas vamos para a C que o Uruguai sempre foi aliado do Brasil o Uruguai não foi sempre aliado do Brasil então a C já está errada que o Brasil e o Uruguai sempre foram aliados políticos e econômicos no Cone Sul já está errado também o ditador Solano Lápis em Vat Mato Grosso afirmando ser represália política externa brasileira em relação ao Uruguai é verdade a desculpa que o nosso amigo Solano Lopes o ditador paraguaio deu para invadir o Mato Grosso foi essa que era uma represália às constantes ações de interferência do Brasil no Uruguai então a resposta da questão número 7 é que está realmente completa nós poderíamos dizer que tem duas aí que estão quase completas a primeira A realmente existe essa teoria mas é uma teoria então descartada A B Argentina como Uruguai tinha medo do processo expansionista do Paraguai mas na realidade o que fez a Argentina entrar na Tríplice Aliança e lutar contra o Paraguai mais que o medo foi o desejo de se apossar nos territórios paraguaios então infelizmente a B está errada dizer que o Uruguai sempre foi aliado do Brasil é um absurdo então a C e a D já caíram por terra a E fala claramente que o ditador Solano Lopes invadiu o Mato Grosso foi estopindo a guerra realmente ele afirmando ser uma represária política externa a política externa brasileira em relação ao Uruguai é verdade ele afirmou isso mesmo foi a desculpa que ele deu para invadir o Mato Grosso então a 7 a resposta correta é letra E ok letra E será a resposta correta na questão de número 7 vamos para a questão de número 8 pessoal novamente eu estou me alongando porque me pediram para usar a correção da prova também para dar uma breve revisão então por favor não fiquem chateados comigo dizendo esse cara fala demais por que ele não corrige essa prova e pronto porque me foi pedido que se utilizasse a prova como um breve processo de revisão sendo que tudo que eu estou falando aqui foi exaustivamente tratado nas videoaulas e no Mato vamos para a questão de número 8 ao falarmos de neocolonialismo e das marcas de tal processo histórico deixou no continente africano e asiático é impossível não reconhecermos como foi prejudicial a esses continentes sendo que o continente africano foi mais prejudicado sobre o neocolonialismo em território africano é incorreto é o que está errado gente o neocolonialismo e o imperialismo é uma das fases mais tristes da história do nosso planetinha terra com o processo de revolução industrial se espalhando por todo o continente europeu Europa ocidental e fora todo o continente europeu que estou me referindo é Europa ocidental ok e fora dela porque a revolução industrial chega até os Estados Unidos e Japão nós vamos observar que somado ao pensamento liberal essas nações em processo de industrialização vão começar a praticar o chamado capitalismo predatório nesse capitalismo predatório existe uma concorrência desleal a busca uma luta intensa por matérias-primas a elite começa a pressionar os governos a conseguir matérias-primas baratas para que a burguesia industrial continue em desenvolvimento a burguesia industrial também vai passar a exigir dos governos que protejam o mercado interno ou seja aumente as taxas e tributos alfandegários em relação aos produtos estrangeiros para que eles não concorram com os produtos nacionais acabando de vez com a teoria de livre comércio e mais somado a esse pensamento liberal e a esse capitalismo predatório que se instalou nessa segunda fase da revolução industrial nós vamos observar que essa elite essa burguesia industrial passa a exigir dos governos novos mercados consumidores para os seus produtos a situação se tornou tal que o continente europeu se viu na iminência de uma guerra que envolveria todo o continente ou seja se viu na iminência do surgimento da primeira guerra mundial para evitar que surgisse esse conflito armado lá no continente europeu eles vão se reunir em Berlim e vão fazer uma coisa terrível eles vão pegar o continente africano e asiático e na base da caneta na base da régua e do esquadro vão dividir esses territórios entre eles principalmente a África a desculpa para o processo de neocolonialismo é uma coisa absurda eles diziam que iam levar a civilidade e o progresso aos africanos como se os africanos não tivessem sua própria civilização e não tivessem progresso e mais que levariam o cristianismo ao solo africano que tinha uma religião envolvida com demônios e forças naturais como se a religião africana não fosse uma religião daquele povo que se desenvolveu durante décadas durante séculos então eles aí passam por cima da história dos africanos e de suas tradições e de sua cultura e usam essas desculpas para tomar posse do continente africano que foi anteriormente dividido entre eles na base da régua do esquadro e do lápis eles criaram novos países no continente africano e dividiram entre eles só que como eles desconheciam a política no continente africano os idiomas desconheciam a cultura desconheciam as tradições eles criaram novos países que aqui dentro desse novo país criado haviam tribos agora haviam tribos inimigas com idiomas e tradições completamente opostas ou seja eles criaram nações que não teriam como dar certo nações que tinham dentro de si inimigos tribais e esse problema acompanha a África até os dias de hoje a política africana é povoada de ditadores de lutas étnicas e tribais que impede aquele continente se desenvolver sem contar que essas lutas éticas tribais e esses ditadores muitas vezes são bancados pelas multinacionais que querem que enquanto o povo luta ou enquanto o povo é subjugado por uma ditadura essas multinacionais exploram livremente os recursos do continente africano então observa como o neocolonialismo foi danoso tanto para a Ásia quanto para a África mas principalmente para a África bom vamos ler aqui as opções letra A deixou sequela até os dias atuais prova disto a instabilidade política no continente africano ah está correto acabamos de falar isso apesar dos neocolonizadores afirmarem que estão no continente levando civilidade progresso e cristianismo seus interesses eram econômicos a B está certa gente se A e B está certa e ele quer o incorreto então nem a A e a B não serve vamos para C a filosofia liberal em relação à economia não pode ser considerada uma causa do neocolonialismo aqui está errado a filosofia liberal é uma das causas do neocolonialismo uma das causas do imperialismo uma das causas da primeira guerra mundial e uma das causas da segunda guerra mundial tá certo qualquer livro de história tem isso nosso módulo tem e foi exaustivamente né exaustivamente tratado nas videoaulas nas videoaulas que vocês podem ver quantas vezes quiserem estão lá na plataforma bom gente então eu nem precisava continuar eu podia dizer que a C é o que nós desejamos mas vamos continuar vamos ver porque que a D não é o que nós desejamos não foram apenas as nações que participaram no congresso de Berlim que participaram no processo neocolonialista é verdade o Japão e os Estados Unidos vão impetrar ações neocolonialistas e imperialistas e não participaram do congresso de Berlim então a D está certa no caso do continente africano a cultura a obtenção do conhecimento sobre a própria história e tradições e religiões foram fundamentais para o processo de libertação dos invasores imperialistas isso é uma verdade também o continente africano foi ocupado por essas nações europeias com o passar do tempo se formou um grupo de africanos que trabalhava e tinha negócios com os invasores europeus essa vamos chamar de elite local ela vai acabar pegando seus filhos e filhas e mandar estudar na Europa lá na Europa os filhos e filhas dessa elite africana local que agora tem negócios com os invasores europeus vai descobrir nas bibliotecas europeias a verdadeira história do seu povo a verdadeira grandeza do povo africano de sua religião de sua civilidade e do seu desenvolvimento através de conhecimento e progresso e quando esses jovens voltarem para o continente africano eles serão a base das diversas revoltas que ocorrerão contra os invasores europeus então a E está correta também como a gente não quer correta a gente quer incorreta a resposta certa é C de casa ok vamos continuar questão de número 9 o poder moderador gente o Dom Pedro I lá no primeiro reinado ele além de ser uma pessoa de práticas sociais não muito recomendadas ele também tinha uma ambição ele queria ser um imperador absolutista os partidos que levaram Dom Pedro I ao poder eles depois que o colocaram lá eles queriam transformar Dom Pedro I numa espécie de rainha da Inglaterra está lá como imperador mas não tem nenhum poder não pode interferir em nada é uma figura decorativa e com esse desejo em 1823 os partidos políticos que levaram Dom Pedro I ao poder e até mesmo seu assessor os irmãos Bonifácio vão criar a constituição de 1823 que é uma constituição que já já prepara o Brasil para ser futuramente uma república e que limita os poderes absolutistas de Dom Pedro II essa constituição ela tinha uma parte em que dizia que só teria direitos políticos aqueles que comprovassem renda como havia no Brasil muitos pequenos produtores que não tinham renda mas tinham produtos agrícolas para vender e trocar então na constituição se dizia se afirmava que serviria como comprovação de renda a produção agrícola e o valor dessa produção agrícola desses pequenos agricultores como muitos desses pequenos agricultores trabalhavam com mandioca com o cultivo da mandioca então na constituição de 1823 ele dá um exemplo de renda baseada em produção em cima da produção de mandioca Dom Pedro I para desmoralizar a constituição de 1823 que não permitia que ele se tornasse um imperador absolutista ele vai começar a desmoralizar a constituição de 1823 chamada constituição da mandioca ele põe um apelido na constituição a constituição da mandioca essa constituição é ridícula constituição da mandioca e você sabe que no Brasil o povo é altamente influenciado se tu começar a criticar uma coisa seguidamente fazer piada sobre alguma coisa logo logo o povo embarca nessa aí e foi o que aconteceu o Dom Pedro I consegue ridicularizar a tal ponto a constituição de 1823 que ele derruba essa constituição cria a constituição ele cria Dom Pedro I a constituição de 1824 e dentro da constituição de 1824 ele cria uma coisa chamada poder moderador o poder moderador seria um quarto poder junto com os três poderes quais são os três poderes legislativo executivo e judiciário legislativo cria leis executivo executa as leis criadas pelo legislativo e o judiciário julga a aplicabilidade dessas leis e suas validades o poder moderador criado por Dom Pedro I ele tinha poder de interferir nos outros três poderes então o poder moderador criado por Dom Pedro I na constituição de 1824 o transforma em um imperador absolutista então é óbvio né que essa constituição de 1824 e o poder moderador só surgiram para concretizar os desejos absolutistas de Dom Pedro I vamos ver as alternativas aqui se o poder moderador é incorreto de novo ele quer o que está errado surgiu na constituição de 1824 já está errado o poder moderador ele surge na constituição de 1824 então a gente já podia parar aqui se ele quer é incorreto essa afirmação está incorreta e gente eu não sei como é que conseguiram errar isso aqui porque isso aqui é muito básico B surgiu baseado nos interesses absolutistas de Dom Pedro I né observa que ele quer incorreta então se isso aqui está certo não serve se isso aqui está certo também não serve ele quer o incorreto né então quase que eu me passo aqui né me esqueci que ele quer o incorreto ele quer o incorreto então se A está certa está correta não serve se A B está correta eu acabei de falar sobre isso para vocês e também se encontra no módulo e nas videoaulas A B não serve C deixou de existir em boa parte do período regencial é verdade o poder moderador ele vai deixar de existir em boa parte do período regencial até mesmo para agradar as elites provinciais então é verdade lá no período regencial aquele período em que Dom Pedro II não pôde assumir o trono porque era uma criancinha de 5 anos o poder moderador desculpa gente me perdoe o poder moderador deixa de existir em uma boa parte do período regencial ressurgiu no segundo reinado verdade também o Dom Pedro II ele vai na realidade até antes do Dom Pedro II já ali no golpe da maioridade o poder moderador vai ressurgir e vai dar condições para Dom Pedro II governar o Brasil de maneira absoluta e plena então isso aqui também é verdade então a primeira está certa a segunda está certa a terceira está certa a quarta está certa mas eu não quero certo eu quero o incorreto por eliminação deve ser a letra E mas vamos ler foi utilizado por Dom Pedro II como elemento de controle para estabilizar as relações entre os três poderes e impedir o acerramento das ambições políticas por boa parte dos partidos políticos e seus conflitos de interesse por que que isso aqui está incorreto isso aqui está incorreto pelo seguinte foi utilizado por Dom Pedro II como elemento de controle para estabilizar as relações entre os três poderes até é aceitável mas o que impediu o acerramento das ambições políticas por parte dos partidos políticos da época de Dom Pedro II sendo que os dois principais eram conservador e liberal foi que ele criou um rodízio no poder como rodízio eu já expliquei isso lá na videoaula mas eu vou resumir aqui para vocês esse rodízio no poder é o seguinte para que não houvesse briga política entre partido liberal e partido conservador ele determinou que por quatro anos ele Dom Pedro II governaria apoiado pelo partido liberal nos outros quatro anos seguintes ele governaria apoiado pelo partido conservador então haveria uma espécie de rodízio no poder entre os partidos e foi isso que impediu o acerramento das ambições políticas por parte dos nossos amigos aí do partido liberal e conservador não o poder moderador que realmente Dom Pedro II possuía então se eu quero o incorreto o incorreto é a letra E gente de novo eu peço que vocês assistam as videoaulas dê uma lidinha no modo essa prova ela tem um grau de dificuldade bem mediano ela trata de coisas básicas muito simples aliás as minhas provas elas são básicas a única coisa que talvez dificulte as minhas provas para vocês é que elas não se encontram no Google não são questões tiradas do Google tu não vai encontrar isso lá eu tiro as minhas questões do módulo e das videoaulas então se o aluno tem aquele péssimo hábito de digitar lá no Google a pergunta para ver se surge a alternativa da resposta meu Deus comigo ele vai se dar muito mal porque comigo para fazer a prova realmente tu vai ter que dar uma estudadinha no módulo e rever as videoaulas porque é de lá que eu tiro a minha prova ok minhas questões são autorais autorais retiradas no meu módulo e das minhas videoaulas mas são extremamente fáceis e extremamente compatíveis com o material que eu deixo para vocês vamos ver a décima questão então nós vimos que a nona aqui de novo uma questão sobre a independência na América Espanhola e de novo ele quer o incorreto que não se pode afirmar nunca foi desejo da elite colonial cortar de ver os laços com a matriz espanhola já falei sobre isso e isso aqui está correto sim o que a elite colonial queria só era um pouquinho mais de independência política e econômica e queria acabar com essas reformas burbônicas e interferência da matriz espanhola através dos seus intendentes então realmente a A está correta vamos ver a B o processo de independência pouco ou quase nada influenciou em relação a reais mudanças na vida da maior parte da população gente infelizmente isso aqui é uma verdade muito triste o processo de independência na América Espanhola em relação em relação a população vai influenciar muito pouco saem os espanhóis e quem fica com privilégios e mando é o clero a igreja e a elite colonial e o povo o povo continua chupando o dedo como se diz no popular chupando o parafuso para ver se vira prego o povo continua sem pouca ou nenhuma expressão e participação na política com pouca ou nenhuma condição de desenvolvimento econômico então o processo de independência lá na América Espanhola isso é geral serve para todas as nações que se tornaram independentes e que pertenciam à Espanha e que eram colônias da Espanha fica melhor assim realmente é verdade essa população não lucrou quase nada com o processo de independência quem lucra com isso é a elite colonial os crioulos e o clero então a B está certa mas eu quero a errada então vamos continuar aqui a nossa saga os privilégios da elite colonial e clero foram mantidos e até ampliados com o processo de independência também está certo infelizmente está certo isso é muito triste o povo lutar por um processo de independência e não ganhar nada com isso realmente é muito triste D as reformas burbônicas foi que o nosso amigo digitador devia ter escrevido foram mas tudo bem as reformas burbônicas foram um fator de aceleração do processo de independência da América Espanhola infelizmente está certo também as reformas burbônicas que visavam a recolonização da América Espanhola e que assustava tanto a elite provincial a elite colonial vão acabar se tornando um fator para que essa elite acelere fatos e formas de se tornar mais independente política e economicamente da sua matriz espanhola e isso vai acabar culminando com o processo de independência em toda a América Espanhola vamos ver a última alternativa que é provavelmente que a gente procura a maior parte da população compostas por indígenas que sofriam com a Mita que pouca participação e privilégio possuíam nas colúnias nunca exerceram lideranças nas revoltas contra a matriz eita mentira da brava se vocês leram o módulo se vocês viram as videoaulas vocês vão ouvir falar de duas revoltas coloniais que é a revolta dos comuneiros e a revolta de Tupac Amaru que foram levadas adiante por incrível que pareça pelo povo então realmente a alternativa é está incorreta ok pessoal aqui nós vamos encerrar a nossa correção da prova final do segundo ano bem como dessa breve revisão feita estudem por favor o módulo e revejam as videoaulas é a melhor revisão que vocês podem fazer as minhas questões saem do módulo das videoaulas está certo não tentem resolver minha prova por questões procurando questões resolvidas no Google ou por grupos de WhatsApp porque infelizmente eu tiro infelizmente não felizmente porque isso é uma prova que eu respeito vocês eu tiro minhas questões do material que eu dou a vocês certo e com imenso prazer eu encerro essa revisão sempre desejando que todos e essa correção sempre desejando que todos vocês estejam bem assim como vossas famílias e pedindo a Deus que os abençoe e abençoe vossas famílias um forte abraço até breve e boa prova e aí e aí e aí e aí e aí